Tá filmando já? Já! Boa salvão família Futirico Vim aqui mostrar pra vocês Esse uniforme aqui ó Dá uma olhada aqui na pegada do uniforme Também tem a telinha né Tradicional aqui pra transpiração Só que esse aqui não é de jogo não Esse aqui é da comissão técnica Do pessoal lá de perdões, da equipe de perdões Né ó, o pessoal da Vimilco patrocinando Aqui né Parabenizar aí a secretária, a Lívia Né, o prefeito Teco Também o Amarildo lá que trabalha muito forte Na secretaria, dá uma olhada nos uniformes A organização da secretaria de perdões Ó, e outra coisa Essa aqui é a novidade da C3 né A gente agora tá produzindo a bermuda Também, dá uma olhada nessa bermuda Aqui, ó o corte que bacana Né, o escudo Tá, perdões Bolso pessoal ó, nas laterais O detalhe aqui em vermelho Né, e também Esse bolso aqui ó Um bolso aqui atrás Dá uma olhada Corre pra cá gente Vem pra C3 É a melhor Fui Tchau, tchau Tchau, tchau